Salve galera, beleza? Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psyche Transound Design Antes de mais nada eu gostaria de pedir para quem não é inscrito, se inscreve no canal e deixe seu like, seu comentário para nós Deixe sugestões para os próximos vídeos e, sem mais delongas, hoje eu quero ensinar vocês a criar um arpe irado Que vai dar uma cara melódica bem massa para a track de vocês Na minha opinião, as melodias são o que dão vida para a track Então é interessante a gente criar algumas coisas melódicas para tornar a track memorável e única Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Então, um pouco diferente dos outros vídeos anteriores, a gente vai começar esse vídeo aqui Eu vou criar junto aqui com vocês um arpe Então, vou pegar aqui um compasso pequeno Esse aqui é o meu verso, vou soltar um pedaço dele sem melodia para vocês verem Eu desliguei meu grupo de synths aqui Então, tem bastante coisa que está desligada Esse é o verso, ainda sem o arpe, verso vazio, sem melodias Então, eu vou criar aqui Vou criar um mid Vou pegar o nosso silent Aqui Peguei nosso silent Então, para o set inicial E a gente vai criar um mid Aqui, do tamanho de, basicamente 16 batidas aqui Certo? Então, agora eu vou escolher uma escala Minha música está em Fá sustenido Ou Sol bemol menor Feito isso A gente vai começar agora aqui Desenhar o arpe Vamos desenhar várias notas aqui Vamos testar É uma parada bem de ouvido Mas é interessante a gente fazer juntos aqui Eu vou tirar meu webcam aqui Para vocês conseguirem ver certinho Aqui o grid Então, nosso mid aqui Vamos começar Vou deixar um para 16 Não erram aqui Então, desenhei quatro notas aqui Oito notas Agora a gente pode estar testando aqui Diferentes as notas da escala que a gente escolheu aqui No caso, o Fá sustenido menor Então, vamos ver como é que fica aqui Estou testando de ouvido aqui mesmo Só por questão de teste Para ver como vai ficar esse arpe Acertei uma primeira parte que eu gostei A gente pode repetir Vou colocar isso aqui na oitava de baixo Opa Acabei duplicando errado aqui Na verdade é essa parte aqui Que faltou Aqui também Ó, por exemplo Dupliquei quatro vezes agora esse arpe aqui Já temos um arpe que está bem básico ainda E vamos ver como é que ele está tocando Beleza Agora, feito isso A gente vai vir no nosso silent aqui Eu vou testar Abaixar o oitava aqui mesmo Vou ligar esse filtro low pass E a gente vai vir aqui no modulador de envelope 1 Vamos direcionar aqui para o cutoff e AB E vamos controlar aqui o decay e o sustain O ataque pode deixar zerado Aqui basicamente a gente está controlando o cutoff Então a gente vai deixar mais ou menos aqui Ele vai ficar mais aberto ou mais fechado O que eu posso estar fazendo Posso estar criando em camadas esse arpe Ó, eu vou deixar isso aqui para o cutoff A Ó, então basicamente o envelope 1 a gente vai deixar para layer mais mono do arpe Com os harmônicos um pouco mais grave E o segundo oscilador aqui a gente vai usar o modo a sol também E vamos deixar aqui em 1 Menos 1 A oitava aqui Aqui no meu arpe aqui eu poderia controlar aqui também Deixar na oitava 1 e 2 aqui E também deixar zerado aqui Agora nesse segundo oscilador aqui A gente pode estar colocando mais vozes Vou colocar aqui 6 vozes E vou desligar o retrig Agora a gente vai aumentar um pouquinho também Do detune aqui Pode estar colocando um pouquinho de ressonância de leve Beleza Eu vou estar colocando aqui também Um pouquinho de distorção Aqui nesse arpe Vou deixar o overdrive mesmo Agora esse segundo oscilador aqui O A2 A gente vai controlar nesse modulador de envelope 2 aqui Vamos vir aqui Cutoff AB E aqui a gente vai controlar também Cutoff Se quiser um pouco mais aberto Dá para deixar ligado aqui Em 12 decibel por oitava Aqui ele fecha um pouco mais Dá para estar adicionando também um pouquinho de chorus Bem de leve Eu vou deixar isso aqui Bem pouca mix Agora a gente pode estar utilizando um equalizador aqui bem básico E também um delay Equalizador aqui 18 Cortando em 100 Hz Só para tirar de cima do kickbase mesmo Posso estar colocando também um LFO Tool aqui nesse arpe Aqui o LFO Tool ele dá esse groove mesmo Tipo acompanhando o kickbase Fica com uma dinâmica mais controlada digamos Aqui ele fica mais reto Agora o próximo passo A gente pode estar jogando um delay Eu já tenho um delay aqui Nos cents Então vamos ver qual fica melhor Um para 16 e um para 8 Esse está bem longo Deixa eu ver um para 8 aqui Aqui Vou deixar esse 1 para 16 mesmo aqui Bem de leve E agora a gente pode estar controlando Através de um LFO aqui Que eu não acho tão interessante Os LFO aqui Do nosso queridão aqui Silent A gente pode estar controlando aqui no LFO Se quiser Coloca o TOFAB aqui Deixa o hit Não tão lá na frente Deixa um pouco menos aqui Liga ele aqui Quanto menos o offset aqui Mais limpo ele faz a abertura e fechamento da frequência Quanto mais aberto aqui Ele faz como se fosse um slope um pouco mais aberto Passa mais transiente Se quiser também dá para deixar o gain Um pouco mais baixo aqui Ele vai modular Mas não 100% Por exemplo Agora a gente pode estar fazendo Está criando uma automação aqui No cutoff Apertei M Digitei A Ele ativa os atalhos aqui Se tiver com a tecla apertada M Ativado esse mid aqui Ele vai tocar como se fosse uma nota Ali vai funcionar o meu teclado como mid Já ensinei isso aqui nos outros tutoriais Então apertei M Apareceu a automação No último parâmetro Que eu cliquei aqui no caso Cutoff Então a gente vai pegar por exemplo E pode ir abrindo aqui o cutoff Aqui a gente duplica Duplica Sobe esses dois aqui Vou colocar para ele descer um pouquinho antes Vamos ver como é que ficou então Esse ar A gente pode estar colocando um pouquinho de reverb também Eu tenho um reverb aqui Ah reverb Deixa aí menos 14 Menos 15 por aqui Vamos ver como é que ficou então Esse synth Ele está batendo aqui Menos 21 Dá para aumentar um pouquinho do volume dele aqui Chamar Arp Silent E a gente aumenta o volume aqui E vamos ver como é que ficou Percebe que a track já ganha uma cara mais marcante nesses compassos Se eu quiser também eu posso tirar aqui desse modulador aqui desse cutoff aqui Esse LFO Deixar desligado Porque eu particularmente não gosto muito dele Eu prefiro fazer minhas automações aqui Ou então até mesmo nos controladores ali Mas para não perder tanto tempo A gente vai criar aqui Deixar aqui mesmo Aqui ele vai subir E depois vai descer A gente pode controlar esse aqui E deixar bem fechado esse de baixo Então Vamos ver como é que ficou Vou testar em oitavas diferentes Esses osciladores aqui Dá para a gente aumentar um pouquinho do drive dele aqui também Deixar ali abrindo um pouco mais A gente vê aquele Ele já marcou muito mais o compasso Do que um compasso com apenas shots de synth E alguns vocais ali Vocal ainda tem alguns que são mais marcantes Mas as melodias são coisas que vão tornar o compasso de vocês mais memoráveis É basicamente isso O finalzinho aqui Eu gosto de utilizar também Para chamar esse arp aqui Por exemplo aqui Claro que daí a gente pode estar testando Diferentes oitavas Manipulações diferentes Um pouco mais de ressonância Está bonito também Aí os ajustes finos são feitos Aqui nos moduladores de envelope E tutorial de hoje era esse Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe seu comentário aí Coloque também sugestões para os próximos vídeos E até o próximo vídeo Falou